Os meus pais se separaram, eu era muito novinha. Minha mãe e meu pai, eles não davam certo. Nunca fui de ter tanto contato assim com meu pai, mas eu sempre soube quem ele era, de onde ele era, como funcionava a minha família, e exatamente por isso que a minha mãe se mantinha mais afastada. Quando eu fui cinco anos de idade, a minha mãe conheceu o meu novo padrasto, que ele era legal comigo, ele era divertido, e eu comecei a perceber isso quando ele me deu uma festa de cinco anos com todos os meus amigos. Isso era muito legal. Com o tempo, minha mãe foi criando confiança com esse meu padrasto, e ela saía e me deixava com ele. Várias vezes ela já fez isso. Só que com o tempo, as coisas começaram a mudar dentro da minha casa. Eu era só uma criança de cinco anos, mas eu sentia que ele ficar querendo que eu tomo banho com a porta aberta, me ver trocando de roupa, escolhendo a minha roupa. Não era legal, mas a minha mãe nunca me corrigiu. Ela nunca me ensinou que eu não deveria ficar perto de homens peladas, e nem mostrar a minha parte íntima. Eu não tive esse tipo de cuidado, de incentivo. Então, eu não sabia como me comportar. Mas até então estava tudo bem. Um dia, minha mãe saiu para trabalhar, e eu fiquei com ele. Como de costume. Mas depois de uns 20 minutos que a minha mãe tinha saído, ele me chamou para entrar. Me levou para o quarto. E aí, ele pediu para eu tirar a minha roupa. Eu era uma criança, sempre fui uma criança, mas calada. Não de expressar o que eu sentia ou algo do tipo. Sempre fui muito na minha. E aí, ele pediu para eu deitar de bruxo, tipo de costas para a cama. E eu fiz. Eu vi ele tirando a roupa, e na minha cabecinha inocente, a parte que ele estava tirando para fora, é a parte que saiu o xixi dele. E aí, ele subiu em cima de mim. E eu só lembro de um peso muito grande, e doía muito. E eu comecei a gritar. Eu pedi para parar. Mas ele não parou. A gente morava num galpão, no fundo da casa de uns vizinhos, e a gente não tinha muitos vizinhos. Provavelmente, ninguém deve ter me ouvido. Por isso que ele não parou. E ele continuou até começar a sair sangue. A gente viu sangue na cama, e tinha muito sangue. Aí, ele levantou e pediu para eu ir para o banho, que eu fui custando, não dá. E eu tomava banho, não parava de sangrar. E sangrava muito. Doía muito, e ardia muito. Foi tão triste, doloroso, que eu tive que colocar o absorvente da minha mãe. Eu era uma criança de 5 anos, que durante 5 anos da minha vida, eu vi minha mãe colocando absorvente. Então, eu sabia como colocava. Eu tive que colocar um absorvente na minha parte, para parar de sangrar do tanto que estava doendo. Eu lembro que depois eu fui me sentar no sofá, e eu fui meia bamba, porque eu não estava conseguindo, e eu sentei. Meio de lado, porque eu não conseguia sentar, por tanto que estava doendo, sabe? E ali eu fiquei. Minha mãe chegou, meu padrasto já foi falar para ela, que estava desesperado, porque eu tinha machucado, e eu dormia na parte de baixo de uma beliche, na parte de cima ficavam os meus ursinhos. E a beliche tinha as pontinhas, sabe? E ele foi falando para a minha mãe, que estava muito preocupada, que precisava me levar urgente no hospital, porque eu fui pegar o urso de pelúcia, na parte de cima da beliche, e caí com a minha parte íntima, bem na quina, e ele estava me ajudando, e que ele tinha pego um absorvente, e ele inventou uma versão. Porque a minha cabeça era muito inocente, para conseguir assimilar, se o que ele estava falando era verdade ou mentira. E eu era tão inocente, que comecei a ficar com dúvida do meu próprio sentimento. Será que eu vi coisas? Será que ele fez comigo? Será que eu caí da cama? Será que eu machuquei caindo? Eu não sei. Só sei que eu fui levada para o hospital. E eu tive que voltar lá algumas vezes, porque eu tive que fazer exames. E no final das contas, eles precisaram de dar ponto na minha parte íntima, porque eu estava rasgada. E sabe o que é o mais bizarro? É que eles começaram a questionar a minha mãe, minha mãe defendia o fato de que eu caí com unhas e dentes, e não me perguntava o que tinha acontecido. Se foi realmente aquilo, e eu não sei também se eu teria coragem de falar. Mas tinha um enfermeiro no hospital, que não estava acreditando nessa história. Então, ela ficava instigada, assim, intrigada. E ela chegava, e ela tentava me contornar. Acho que ela não queria ser muito reta e direta, eu era só uma criança, ela não sabia como me ajudar. E aí foi quando ela me perguntou se eu tinha certeza que eu tinha caído, se eu queria contar alguma coisa. E por mais que eu quisesse muito falar pra ela a verdade, eu quisesse muito contar o que aconteceu, eu quisesse muito expressar a minha dor, eu não sabia como. Eu não sabia por onde começar, o que usar, que palavra usar, como explicar. Como que eu vou falar o que aconteceu? Era muita coisa pra minha cabeça. Enfim, tirei os pontos, voltei pra casa. Vocês acham que acabaram? Não. Ele continuou. Sempre que tinha oportunidade, ele me pegava. Sempre que tinha oportunidade, ele me pegava. Eu fui crescendo, o tempo foi passando, ele sempre com os abusos, ele sempre vindo pra cima de mim, ele sempre fazendo as coisas comigo. Aquilo foi ficando, me deixando doente, eu não sabia por que que eu estava doente. É nítido, hoje eu sei que é por conta da depressão, é por conta de tudo que eu passei, mas na época eu não conseguia assimilar, não conseguia entender. Eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo era errado, eu fui entendendo que ele não podia tocar em mim, eu entendi que que era bullying, eu não tinha forças pra contar, e ele não parava. Eu já estava ficando moça e ele não parava. E aquilo estava me deixando louca já, eu não aguentava, eu quis me relacionar, entende? Pra sair de casa, mas eu não tinha forças. Mas sabe qual foi o mais bizarro? É que com 11 anos de idade, eu menstruei. E com 12 anos de idade, eu fui dormir na casa dos meus tios, porque minha mãe descobriu que estava grávida de 7 meses, ela sempre foi cheinha, gordinha, então a gente não sabia que ela estava grávida, e o pior, quando a gente descobriu, ela já estava quase perto de nascer, porque o neném queria nascer prematuro, e eu estava na casa do meu tio, e o meu tio estava dormindo, e o meu padrasto chegou, e ele tentou me pegar essa noite, eu fugi, eu não estava mais aguentando aquela situação, e descobri que eu também estava grávida. Só que eu era uma criança. E eu não sabia o que fazer. Então eu contei pra uma amiga da escola, que teve a ideia de contar pra mãe dela, pra mãe dela tentar me ajudar a sair de casa. Tipo, tem um lugar, porque se eu contasse pra minha mãe que eu estava grávida, como que eu ia contar pra minha mãe que eu estava grávida, quem era o pai, como é que eu ia fazer isso? Se eu nunca tive coragem de contar quando eu era criança. Como? Parece que eu estava num buraco. e essa minha amiga me deu essa luz, essa esperança de me levar pra casa dela, que se acontecesse alguma coisa, eu poderia ficar com a minha mãe. E veio a notícia de que o meu irmãozinho nasceu, né? Nasceu prematuro, de sete meses. E quando eu vi o meu irmão, sério, eu mudei a minha vida, a minha imagem, a minha cabeça. Eu mudei tudo e comecei a pensar que eu não podia ter aquela criança que estava errado, eu estava com muito nojo da cara do meu padrasto, e eu estava mal com toda essa situação, eu não estava mais aguentando viver tudo aquilo. Então, eu comecei a pesquisar na internet todos os métodos que eu podia ter pra poder abortar e comecei. Tudo, tudo que pudesse ter. Eu comecei. E foi assim. Eu, um dia, tomei um chá. Eu não vou ficar expressando o que eu tomei, porque eu não quero ensinar isso pra outras mulheres, mas eu tomei uma mistura de duas coisas perigosas que desregulam o intestino, os hormônios e o corpo da mulher, inclusive colocando em risco a vida da mulher, misturando ali dois produtos e ingredientes que pode dar distúrbio nos órgãos, pode fazer eles ficarem disfuncionais, não funcionar nunca mais, colocando em risco a minha vida, e tomei esse chá. E tomei ainda mais do que eu deveria que tomar, que já era perigoso tomar. E eu jorrava sangue. Esse dia, minha mãe estava no hospital, foi a oportunidade perfeita pra eu poder tirar essa criança de dentro de mim, porque não tinha ninguém me vigiando, ninguém me olhando. Eu fiquei quase que o dia inteiro no hospital, eu ficava no banheiro, sangrando, eu ficava sentada no chão do box do banheiro, perto do ralo, porque o sangue ia descendo e já ia direto pro ralo, sabe? Eu quase morri. Eu quase morri. Eu tenho certeza que eu quase morri. Eu fiz tudo isso sozinha. Então, eu fiquei mais doente do que eu já era. Eu fiquei doente por não ter ajuda, por não ter apoio, por não ter carinho, por não ter atenção, por não ter amor, por ter sido estuprada a minha vida inteira e nunca ter coragem de falar e ficar do grávida, passado por um aborto, meu Deus. Muita coisa na minha cabeça. Até que eu, um dia eu, decidi buscar forças no amor do meu irmão, porque quando meu irmão chegou em casa com a minha mãe, que eu vi o rostinho dele, eu me sentia viva, eu me sentia pronta, eu sentia que eu precisava defender aquele ser. E alguma coisa sobrenatural começou a acontecer dentro do meu coração. E aquela vontade de desistir da minha vida começou a renascer uma esperança no meu coração. Foi pela vida do meu irmão, foi quando ele nasceu. E eu lembro que a gente começou a mudar, a gente mudava muito de cidade, de casa, e voltava pro interior, ia pra cidade grande, pro interior, pra cidade grande, era uma bagunça a nossa vida, desestruturada pra caramba. E a gente mudou pro interior, perto da família do meu padrasto. E ali eu fiz muitas amizades com muitas amigas, e muitas pessoas, parentes dele inclusive. Fiz amizade com uma amiga, que a gente era muito unida, isso eu tinha 12 anos de idade. A gente era muito unida, e ela foi lá pra casa. E aí, o meu padrasto começou a mexer com ela. E quando ele mexeu com ela, o buraco foi mais embaixo. Foi totalmente diferente, porque ela não aceitava. Só que ela não falou nada. Ela simplesmente se afastou de mim, da minha vida, da minha casa, das pessoas de perto de mim, e eu sabia que era porque o meu padrasto tinha mexido com ela na minha frente. Bom, ela simplesmente decidiu que eu precisava te contar. Ela mudou a minha cabeça, mudou a minha vida, me explicou que aquilo era errado. e que não podia deixar aquilo acontecer mais. E me deu forças pra contar pra minha mãe. E foi o que eu fiz. Eu decidi contar pra ela. A minha mãe, ela escolheu ficar com ele, mesmo sabendo de toda a verdade. E no fundo, eu acho que ela sempre soube. Eu acho que por conta dela ter dependência emocional e financeira por ele, ela nunca colocou um ponto final. Ela preferia saber que ele abusava, de mim e ter ele do lado do que ser eu e ela e ela não ter um parceiro como ele. Que por mais que fosse bom por fora, por dentro ele sempre foi podre. e eu saí muito nova de casa, né? Fiz 14 anos, eu era obrigada a conviver com aquele monstro, com aquela situação. Eu saí de casa, me relacionei com um cara que me amava, fazia tudo por mim e eu não gostava dele, eu só tava com ele porque eu queria sair da minha casa, eu queria um refúgio. e ele merecia alguém melhor do que eu. Ele merecia alguém que valorizasse ele de verdade, que cuidasse dele. Eu não era essa pessoa. E isso me fazia sofrer, fazia entender que até pra eu ter um bom relacionamento, eu preciso também ser uma boa pessoa, senão eu não vou conseguir ser amada. E eu nunca fui amada nem protegida. Então eu voltei pra casa da minha mãe, mas dessa vez era diferente. Lembra do meu pai, do começo da história? Pois é, eu falei pro meu padrasto que se o meu pai soubesse tudo que ele fez comigo, que ele era um cara morto. Porque o meu pai é muito vingativo. Meu pai é ruim. Meu pai já matou pessoas. E não só o meu pai, como a família dele contando com os meus tios, tias, avós, sobrinhos, primos, todo mundo da família do meu pai é da facção criminosa do Rio de Janeiro. E eu sei que se eu contasse, ele ia ser espatifado em pedacinhos pra ele nunca mais me tocar. E aí foi quando meu padrasto realmente decidiu nunca mais tocar em mim. Bom, hoje eu sou uma mulher, sou casada há 10 anos com meu marido. Encontrei uma pessoa que me valorizasse, que me ajudasse a superar os meus traumas, e mesmo ele não me dando um motivo pra desconfiar dele. Eu sou uma menina extremamente desconfiada. Não confio em nenhum homem. Nem no pai da minha própria filha eu não confio. Eu tenho uma filha, 7 anos, que eu defendo ela com unhas e dentes. Não sei se acaba sendo super proteção. Mas é que a minha mãe não me deu nada, então eu tento dar tudo isso pra ela. Ainda tô em processo de cura, ainda tô em processo de entendimento, ainda tô em processo de absorção, ainda não consigo lidar com a situação. Acabei que eu e minha mãe, a gente fala o básico uma com a outra, porque ela até hoje é casada com aquele animal do meu padrasto. E eu sou triste saber que a minha mãe preferiu ele do que a mim. Por mais que eu tenha a oportunidade de fazer diferente dessa vez, eu sinto que ainda existe uma cura pra ser perdoada. É, gente, eu não sei nem como que eu não chorei nessa história, porque realmente ela é muito impactante e triste. A gente não consegue entender realmente se essa mãe se fez de cega, se essa mãe realmente nunca enxergou, se o amor pelo padrasto cegou ela. A gente só sabe dizer que nosso país, ele tá em alto pico, né, o índice de abuso sexual infantil. O abuso sexual infantil, ele na maioria das vezes acontece dentro de casa, com pessoas que nós conhecemos, com pessoas que nós confiamos, com pessoas que gostam muito do nosso filho e enganam o nosso sentimento e o nosso coração. Por isso que não é sobre o outro, sobre você e seu filho, sobre a conexão que você tem com ele. Quando você cria um hábito de conversar com seu filho, de explicar pra ele o que pode e não pode, de dirigir, direcionar o seu filho, guiar o seu filho pra uma vida adulta, você falar sobre educação sexual é um dos pilares. O corpo é seu, é um templo, ninguém pode tocar. Se alguém tocar, pode falar pra mim, pode confiar em mim, eu tô aqui pra te ajudar a solucionar os seus problemas. Mesmo você amando a outra pessoa, seu filho tem que ser o primeiro lugar. E quando você cria uma conexão de respeito, essa terceira pessoa não tem poder sobre o seu filho, porque o seu filho vai usar você de escudo. Muitos filhos não contam pros pais as agressões, abusos que passam dos outros adultos, porque sabe que a voz dele não é tão importante quanto a voz daquele adulto. Porque sabe que a mãe não confia nessa criança, porque a própria mãe não deu confiança a essa criança. Tem crianças que mentem porque o adulto não soube criar uma conexão com essa criança. Então uma criança mentirosa é culpa de um adulto irresponsável, sim. Ai, mas eu converso com meu filho, ele mente, você não dá confiança pra ele. Por isso que ele mente. Não é só sobre o diálogo, sobre a confiança. E a confiança está no respeito. A confiança está no carinho. A confiança está na amizade. Não na agressão, na brutalidade, na vingança, na rivalidade. Então, o caso de hoje é um caso a se analisar em como você cuida do seu filho, como você direciona o diálogo a ele. Porque é muito mais fácil a gente impedir uma agressão do que eu ficar divulgando o número, entendeu? Pra se acontecer o abuso, você ir lá e denunciar. Se caso você esteja passando ou passou, aí sim, o número de telefone é o número que você precisa recorrer. Numa situação dessa, essa criança de 5 anos de idade que passou por uma negligência médica, que deveria ter feito exames, deveria ter colocado mais à risca, deveria ter realmente importado com a vida de uma criança de 5 anos que estava fazendo uma cirurgia nas partes genitárias, isso é muito suspeita. Ter saído impune de uma situação dessa é muita falta de noção de uma mãe, de um pai e até mesmo de pessoas próximas, de não terem duvidado, de não terem dado confiança pra essa criança o suficiente pra ela se abrir. Por isso que a gente precisa continuar batendo nessa tecla até esses índices acabarem por final, por tudo. Enfim, sem contar da parte do aborto, que é uma das partes mais tristes e dolorosas da vida dessa menina, né? O que eu te desejo hoje é cura pro coração de quem tá passando por isso, quem passou por assédio, por estupro, por abuso, por aborto. Que você tenha cura, né? Que você consiga encontrar alegria dentro de si, que você se sinta querida, amada e abraçada. Se você puder deixar uma mensagem de amor pra essa vítima, deixe nos comentários. Se você tiver passado por algum caso, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.